O Carl Flamel, eu não sei que nome, se é um menino ou uma menina aqui, bom, Flamel pergunta, qual a experiência de vocês com book trailers? Existe realmente alguma efetividade econômica, algum retorno apreciável? Flamel, book trailer é dessas coisas que em si você não pode dizer, nem sim, nem não, tem uns muito bons e tem uma tonelada de book trailers que são um porre de chatos, é difícil fazer um book trailer interessante. O que eu vi e recomendo, vocês procurarem aí, é a da Norma Canto, procurei ela no Instagram, ela é uma autora que lançou um livro erótico, romântico, e ela fez um book trailer interessante, parece um filminho, mas a maior parte dos book trailers são chatíssimos. Às vezes as pessoas fazem o book trailer burocrático, faz para cumprir tabela sem levar em consideração o real motivo de você fazer um book trailer. O book trailer, mais do que tudo, é você conseguir vender o livro. Qual o objetivo do book trailer? Você fazer com que a pessoa fale, meu Deus do céu, eu preciso ler esse livro. E as pessoas fazem para cumprir tabela. Faz o book trailer de qualquer jeito, coloca meia dúzia de imagem aleatória lá, sem gancho para o livro, sem gancho forte o suficiente, cheio de clichê, né? E aí não tem, isso e nada é a mesma coisa. Então, quando for fazer um book trailer, tem que pensar nessa questão de como você vai vender a ideia do seu livro, como você vai tornar o seu livro atrativo por meio do book trailer. Esse é o objetivo dele, não é só fazer e soltar na rede social sem ter um porquê. Então, assim, tem que ter o porquê de fazer o book trailer e tem que ter o porquê que a pessoa, ao ver o seu book trailer, ela vai ter motivação para comprar o seu livro. Você respondendo essas duas perguntas, você já consegue melhorar bastante o resultado, tanto da qualidade do book trailer, quanto a efetividade dele na possibilidade de vendas. Se bem que eu, que sou uma leitora com Tomás, eu prefiro mil vezes uma resenha do que um book trailer, tá, gente? Então, se você conseguir que amigos, conhecidos, seja quem for, façam resenhas interessantes, detalhadas, detalhadas, específicas sobre a sua obra, tem muito mais chance de você conquistar leitores com isso do que com o book trailer é bonito ou feio, bem feito ou mal feito. Meu palpite. Eu concordo com você, Laura. Se você investir, eu acho melhor investir, se você não sabe muito bem como vai resolver o book trailer, como tanto transformar, fazer vídeo, são poucas pessoas que têm habilidade suficiente para fazer bons vídeos, né? Então, assim, se você não tem pessoas habilidosas o suficiente para fazer bons vídeos, boas edições, você não tem material fotográfico, enfim, o material para compor esse vídeo, você não tem material de boa qualidade também, e você não pensou num bom texto para colocar dentro desse book trailer, ele perde a efetividade. Então, a questão dos reviews, né? das resenhas, eu gosto porque é uma coisa que você vai conseguir com... se você conseguir fazer os seus amigos ou outras pessoas escreverem boas resenhas, vai ter um bom potencial. Então, assim, se eu entre um e outro, eu também investiria mais nas resenhas, mas tendo condição de fazer um book trailer, também faça um bom book trailer. Sim. E aí Obrigado.